Todo ímpar pode ser paz e ao contrário Toda criatura nasce pro encontro, criar é seu trabalho É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz Sabe o que é mais encantador nas criaturas? Cada um faz uma coisa de um jeito diferente do seu próprio jeito Hoje eu vou filosofar com a Luma Vamos começando aqui, né, Luma? Você tá boa? Muito! O quê? Muito! Você tá muito boa? Fica à vontade, então senta Luma, como chama seu nome? Luma Gente, é a Luma, que tá muito boa Mas agora você me conta o porquê que você tá muito boa Porque esse dia é maravilhoso Por que esse dia é maravilhoso? Porque eu vim aqui Ah! Tá vendo? Tá na presença de amigos? É uma delícia É vir um dia maravilhoso É... Você, Luma Você... Você conhece as categorias de princesas? Eu não sou muito de princesa Ah, não? Eu gosto mais de filme com aventura Filmes antigos Sei Que tipo de filme antigo você gosta? Me dá um exemplo de um filme antigo Deixa eu ver... De volta para o futuro Você acha possível viajar do passado pro futuro? Do futuro pro passado? Você já parou pra pensar o que que é o presente? O que que é o presente, Luma? Ui Não, o presente de aniversário, né? O presente, assim... Eu sei, o... O... Do tempo Do tempo O que é o presente? Ui, é difícil de explicar Não é? Porque o passado, a gente sabe que é uma coisa... Que aconteceu o... Lá atrás Lá atrás A gente já passou É Por isso é passado O futuro é o que vai acontecer E o presente? E o... Por que que é o presente? O que que é o presente? Por que que tem esse nome? Presente Eu tenho... Eu tive uma ideia agora O quê? O presente talvez seja... Tem esse nome Porque é como se você ganhasse uma coisa muito boa Que é estar aqui Agora Sendo quem você é Fazendo o que você faz Boa tradução Não é? Qual seria a sua tradução de presente? Acho Que seria Um tempo bom Que todo mundo tá feliz Porque sempre que a gente ganha um presente de aniversário A gente fica super feliz Uhum Então É tipo O... Agora Do feliz O agora Do feliz Deve ser por isso O presente O presente Viver no presente É um presente Pode... A gente pode concluir isso? Uhum Nossa, nós estamos tipo super filosofia Estão me sentindo muito inteligente agora Podemos até ficar quietos Que... Que já vê um monte de ideia na cabeça Uma... Você já sentiu isso também? Muitas vezes Que quando você tá parada assim Feliz Pensando Sossegada Vê um monte de coisa na nossa cabeça Eu já sei até o que eu vou ser quando crescer O quê? Cientista Sério? Que nem do De Volta Pro Futuro? Não sei Porque aquele lá era meio louco, né? Não, não Louco demais Você sabe agora no presente O que você tem vontade de ser Lá no seu futuro? Sobre Tula Tortel Tula às vezes está num lugar Mas a sua cabeçona Está girando em outro lugar Na hora que perguntam pra ela Se ela entendeu o que é que estavam falando Ela prova que é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo Uhum Ao contrário do que dizem por aí, é claro Porque, assim, ó O seu corpo fica ali No lugar Mas a sua energia A energia do seu pensamento Está em outro lugar Ao mesmo tempo Ela sabe que isso é possível Porque as pessoas podem ver ela ali Mas ela não vê ninguém dali durante um tempo E quando ela volta com a energia Do seu pensamento A sua cabeçona não lembra do que se passou e viu ali Porque Estava em outro lugar Tula começou a juntar o pensamento Junto com o corpo E agora Ela fica aqui E agora Aham É verdade É verdade Música Música O que é uma casinha sem tranca e sem janela? É cheio de luz, cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz, cheio de luz Olha, presta atenção nesta, hein? O que é o que é uma casinha sem tranca e sem janela? É o ovo! Esse jogo é alta tecnologia humana também Nós somos contra as armas de fogo e a favor das armas de água Que nem diz o meu amigo Adão Com vocês agora, arminhas de água e o jogo é Acerte a boca do palhaço Pra isso, uma família inteira! Estas são as arminhas de água que nós temos aqui Você pode escolher a que você quiser Pode ser bexiga, pode ser bisnaga Essas aqui são as nossas Os palhaços, ali A boca dos palhaços, ali E a gente, ó, tem que acertar a boca Ó, ó, ó Atenção Fica de pé, Chiru Isso, apostos, Cloé E agora, de verdade, na boca do palhaço Fica de pé, Chiru Atenção Fica de pé, Chiru Vô, a vó A vó vai te esperar Aquele beijo da saudade Que é caminho pra voltar Vó, o vô vai viajar O beijo desse nono sabe onde quer chegar Vô, a vó sabe esperar Aquele beijo da saudade Que é caminho pra voltar O beijo que colou O beijo que colou o vô e a vó No tempo de moleque e de moleca É o beijo que até hoje se namora A vó de coque e o vô de perereca Vó, o vô vai viajar O beijo desse nono sabe onde quer chegar Vô, a vó vai te esperar Que o beijo da saudade Que é caminho pra voltar Vai a voar No tempo o beijo que o amor carrega A vó que sempre foi beijoqueira Beijo ao que o vô Mas que vó mais sapeca Vai a voar No tempo o beijo que o amor carrega A vó que sempre foi beijoqueira Beijo ao que o vô Mas que vó mais sapeca Vó, o vô vai viajar Mamãe, confia a vó e você beijando 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 É, beijar mesmo Sabe por quê? Porque eu vou morar numa fazenda com 9 anos Hum, aí... Quantos anos você tem? Sete Puxa, que decidida Você vai morar numa fazenda e continua Aí a gente vai ter vários animais Aí... A gente quem? Eu e uma amiga da escola que é da classe do Tomé Que chama Dora Dora Aí... Você adora Dora? Adora, Dora Ah, ela adora, Dora Aí, quando eu falo que eu adoro alguma coisa pra minha mãe Ela fala, adora, é nossa vizinha Hum, e aí você vai morar com ela na fazenda Quando você tiver 9 anos Aí vai ter a sala de cada animal Tipo, uma sala dos cavalos pra gente ver se eles estão doentes, se eles não estão Aí tem uma coisa que vai ser muito legal O quê? Que a gente vai ter boi e vai botar comida pra eles com uma gota de uma coisa que vai acalmar eles E aí a gente vai andando assim, de boi Nossa, ela já sabe que ela vai ter boi bravo e que ela vai dar uma coisa no conta-gotas pra acalmar o boi Que ele vai comer e aí vai ficar calminho Hum, muito interessante Você vai cantar boi da cara preta? Hum... Pro boi? Falando boi da cara preta, na escola a gente estudou o Dorival Caymmi que inventou essa música E tem muita gente que não sabe que foi ele Jura? Foi o Dorival Caymmi que fez a música do boi, boi, boi da cara preta? Uhum E tem gente que não sabe? Uhum Nossa É... Eu sabia Sabia? É... Sabia que sabia, sabia? Sabia? Sabia, porque eu sei assobiar Ah, então você é um... Você se considera uma assabiar? Hum, acho que nem Não, mas você assobiaria pra gente aqui pra cá? Não sei se você... Não sei se você os acabetizou Não sei se você... Não sei se você... Não, sei se você... Nome Você já acaba por centuries? Você já acha que a sua vidairies de bli... Não sei se você amanhã... Não sei se você...